Nos últimos seis anos, houve um aumento da arrecadação do IPTU em cerca de 266%. Entretanto, em virtude da baixa atividade econômica, muitas pessoas não conseguem pagar em dia seus débitos fiscais. A Prefeitura de Foz, com absoluto rigor, tem encaminhado para a execução fiscal na Justiça todos os débitos. Constrangimento, indignação e o bloqueio de suas contas bancárias são algumas das consequências que parte dos iguaçuenses tem sentido. Acompanhe a seguir o drama daqueles que estão enfrentando esta situação. Eu acho que, no caso, a Prefeitura poderia ter me mandado um aviso à Prefeitura, ela me procurado para fazer um acordo. Eu não recebi, eu recebi direto uma intimação, tendo cinco dias para pagar. Caso eu não pagasse, seria executado e poderia, meu patrimônio, minha casa poderia ser empenhorada. Fiz o empréstimo, paguei, tem as custas no fórum que eu tenho que ir lá pegar, está em 300 e poucos reais. Também, o meu orçamento dá certinho aqui, a água, a luz, o telefone, o financiamento dessa casa, que é a casa financiada. Minhas despesas dão certinho, entendeu? Então, eu já vou ter que ver o que eu vou fazer para pagar essas custas. E agora, vou ter que pagar, até amanhã, eu tenho que pagar mil e quinhentos e poucos reais, porque senão eles vão bloquear minha conta de novo. Eu queria ver se eu podia isentar, porque eu sou viúvo, aposentado, eu não tinha como acertar tudo. Mas, eu fui pedir um dinheiro emprestado, eu fui e paguei. Executaram, né? O que eu vou fazer? Aconteceu que eu paguei, eu tenho essa dívida com a prefeitura e a fazenda, eu paguei o mês sete, claro. Não pude pagar no dia, aí paguei no dia dezesseis do oito. E aí, quando eu chego lá, eles dizem que o meu processo estava no fórum. E eu vim aqui no fórum, está em três varas. Na quarta vara, na segunda e na primeira vara. E tudo tem um custo, honorário, sei lá quanto, que vai vir nessa quarta, na quarta vara, da segunda. E da primeira eu sei, é cento e vinte reais, a outra é trinta reais. Mas tudo isso somando, pra mim que, só por Deus, eu ganho quando eu vendo alguma coisa, que a situação cujo passa o país não é brincadeira, e todos nós sabemos disso. Agora, eu fico indignado é que eles não me avisaram antes dessa coisa, entendeu? E aí, já está um processo da quarta, já está com o juiz, que eu não pude ver quanto eu devo. Então, não sou fujão de pagar a dívida, mas há aqui um equívoco ou uma coisa assim, constrangedora, contra o cidadão que já caiu os dentes, né? Que, infelizmente, não dá nem pra falar muito. Não dá pra falar o que a gente tem por dentro num país desse. 64 anos, a gente é chato pra caramba, mas tudo bem. Tá de um mês. Eu espero que o juiz seja sensível e exente-me dessas coisas, porque eu não posso pagar mesmo, nem esses trinta, nem os cento e vinte, eu não posso. Eu não tenho comprovante de renda, eu não tenho renda nenhuma, enquanto eu só tenho uma renda quando eu vendo alguma coisa na rua, numa situação cujo o país passa, que nós sabemos, né? Então, pra mim fica difícil. Eu só creio em Deus, em mim, que estou vivo, estou respirando, e vou em frente, esperar o que vai dar. O papel do governante é ter uma visão geral da cidade, é buscar soluções para resolver os problemas. Enquanto cidades como Cascavel, Pato Branco e Toledo cresceram proporcionalmente na relação entre arrecadação e serviços colocados à disposição da população, Foz do Iguaçu apresentou um péssimo desempenho. A cidade está em crise, e mesmo assim, a vontade de arrecadar ficou em primeiro lugar, deixou para trás seu bem maior, a comunidade, o ser humano. Sem incentivos, a cidade perdeu valores, famílias foram embora, comerciantes venderam seus pontos, afogaram seus sonhos. Eu vou mudar essa realidade, quero renovar a esperança do nosso povo. Meus amigos e minhas amigas de Foz do Iguaçu, no dia 7 de outubro, temos uma importante decisão a ser tomada, a eleição de prefeito e de vereadores. Venho aqui para vocês, com muita tranquilidade, com absoluta segurança, pedir a sua consideração, o seu voto de confiança, para o Reni Pereira, prefeito de Foz do Iguaçu. Digo com segurança, porque conheço muito bem o Reni Pereira. Conheço a sua história de vida, a sua trajetória política, a sua atuação. Um deputado combativo na Assembleia Legislativa, que tenha credibilidade e o respeito dos seus pares no Legislativo Estadual. Faremos uma grande parceria em favor de Foz do Iguaçu. Uma parceria de sucesso, uma parceria de resultados. Porque o Reni Pereira, além deste extraordinário homem público, de um político sério, um grande amigo nosso, tem compromissos com essa cidade. Uma visão moderna de gestão pública vai garantir os avanços que Foz do Iguaçu aguarda há muito tempo. Por isso, dia 7 de outubro, vote Reni Pereira, o prefeito que vai transformar Foz do Iguaçu numa cidade muito melhor para se viver. O que Foz precisa é de um prefeito que cuide da saúde e da educação, que melhore a nossa segurança, que gere mais emprego para a população, que tenha humildade para nos ouvir, que cuide da gente com dedicação, que reestruture a nossa cidade, que tenha competência e Deus no coração. Foz é 40, 40, Reni Pereira, prefeito, no dia 7 de outubro, Reni Pereira, eleito. Foz é 40, 40, é nossa força e voz. Reni Pereira, prefeito, é mais respeito com Foz. Foz é 40, 40, Reni Pereira, prefeito, no dia 7 de outubro, Reni Pereira, eleito. Foz é 40, 40, Reni Pereira, prefeito, no dia 7 de outubro, Reni Pereira, eleito. Foz é 40, 40, é nossa força e voz. Reni Pereira, prefeito, é mais respeito com Foz. Foz é 40, 40, é nossa força e voz. Foz é 40, 40, é nossa força e voz.